A Mala Eu te avisei, aonde eu vou, amor e te juro eu não sei Eu vou ver se as coisas mudam, porque aqui já não está fácil E em vez de ir para azar, ai amor não estou a aguentar Cuida bem dos nossos filhos, diz para eles que eu sou o pai Tarde ou sede eu vou voltar, o que eu tiver eu vou mandar Cuida bem dos nossos filhos, diz para eles que eu sou o pai Perto ou sede eu vou voltar, o que eu tiver eu vou mandar Eu sou teu marido, marido, marido 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 Eu sei que vão inventar histórias, dizer que eu fugi de espécies Não dei ouvidos, morrer, não há mentira Porque eu fiz de tudo, vendi tudo, comprei tudo, sabe tudo Fiz uma bomba, morrer, nada deu certo Cuida bem dos nossos filhos, diz para eles que eu sou o pai Tarde ou sede eu vou voltar, o que eu tiver eu vou mandar Eu sou teu marido, marido, marido 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 Eu sou teu marido, marido Eu sou teu marido, 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 sou teu marido Eu sou teu marido